se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo rapaziada por exemplo esse vídeo aqui do a 14 só quem é membro assistiu o primeiro que todo mundo então fica atualizado o mais rápido possível aqui é outro vídeo também já tá disponível desde ontem pessoal somente para membros e para quem não é mesmo vai sair apenas hoje tá então seja membro clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores dois reais três reais oito reais lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal então se torne membro aí o canal Android sempre e do canal Droid Allen fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android sempre e hoje galera estou trazendo para vocês aqui um vídeo é bem aleatório né pessoal comecei a gravar aquele improviso tá tá até chovendo para caramba bastante trovão enfim mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo para vocês tá agora chegou a atualização para dois modelos aqui no Brasil sim cara não é versão lá de fora não aqui do Brasil mesmo você já pode verificar inclusive agora e baixar a atualização olha só Android 14 Windows e Samsung Galaxy começa a receber o M34 5G a um mais 6.0 galera ó Samsung começou a disponibilizar nessa segunda-feira uma atualização para o M34 nova versão de software inclui ali a nova um mais 6.0 tá lembrando pessoal aqui ele tá pesando 2.27 gigas tá tá vendo com patch de novembro de 2003 corrigindo mais de 70 vulnerabilidades com graus de severidade variados descobertas na versão anterior pelo Google Samsung tá certo aqui você pode ver que ele tá sem binário e lembrando pessoal que esse artigo que foi publicado aqui no dia 11 de dezembro tá ou seja esse aqui foi quando ele tá começando a receber lá fora tá mas sim galera ele chegou atualização ZTO Brasil já pode verificar aí a atualização chegou para o M34 e o M54 inclusive o pessoal até falou aqui ó Samsung começa a receber atualização para o M34 1i 6.0 até pesquisar aqui no Samsung members pessoal e aqui ó você pode ver que foi postado aqui agora como você pode observar e olha só galera os modelos que receberam atualização o M34 o M54 e o Z Flip 5 chegou aqui no Brasil ó é um ai 6.0 segue sendo atualizado né sendo distribuída no Brasil para esses aparelhos M34 o M54 o Z Flip 5 agora que a porteira se abriu acredito que mais aparelhos incluindo a família S22 serão atualizados essa semana o palpite aí entre 28 a 29 de dezembro no finalzinho agora tá pessoal mas enfim chegou para três modelos pessoal o M34 5G o M54 5G e o Flip 5 inclusive eu tenho aqui o change log do M54 eu só não tenho do M34 tá pessoal mas do 54 eu tenho aqui ó do modelo o M54 ó o 1i 6.0 você pode ver que realmente é a versão aqui do Brasil e tá pesando 2.3 GB tá o mais engraçado de tudo aqui o M34 que é o versão anterior ele tá pesando bem mais grande né tá pesando 2.7 GB comparado aqui o M54 que é o pai maior tá pesando menor né pessoal 2.3 GB né então o M34 tá pesando 2.7 e o M54 2.3 tá e o patch de novembro de 2023 e aqui você pode ver que o M54 em binário 3 tá pessoal é a versão mais recente da 1i 6.0 então tá aí galera chegou aí mano atualização eu sei é esquisito né era para ser para a linha A primeiro né pessoal a Samsung sempre dá mais atenção para a linha A primeiro para depois atualizar a linha M né pessoal a linha M sempre é a secundária ali dela enfim vamos ver o que vai estar acontecendo aí será que semana que vem até dia 28 29 enfim vamos ver se essa semana a gente recebe atualização o A34 e o A54 e aí pessoal deixa aqui embaixo o palpite vídeo de vocês que é muito importante lembrando que se o seu for vinculado pessoal com a rodatinha clara e vivo vai demorar um pouco mais para você receber atualização o seu M34 flip 5 e o M54 tem que se dizer já pode verificar agora atualização aqui no Brasil e baixar aí tá certo pessoal baixem aí e sejam felizes beleza lembrando que é muito importante vocês fazendo backup tá faz backup formata para você não ter dor de cabeça ter problemas aí no seu aparelho beleza qualquer novidade do A34 e o A54 eu trago para vocês aí fechou um abraço valeu E aí